Acorda, venho ver a lua Que dorme da noite escura Que puje, tão bela e branca Derramando doçura Clara chama, acidente, ardendo o meu sonhar Nas asas da noite que surgem E correm num espaço profundo Ó doce amada desperta Vem dar teu calor Ou a... Ah, 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 ah. Quiseras saber de mim a amor Na hora serena e calma A sombra confia ao vento O limite da espera Quando dentro da noite Reclama o teu amor Acorda, vem ver a lua Que brilha na noite estoura Querida, és linda e velha Sentir teu amor e sonhar Que brilha na noite estoura A sombra Amém. Obrigada.